Carro V10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, porque você merece um carro da Carro Fácil, as melhores ofertas estão aqui, preços imbatíveis e para esta semana não dá para perder ofertas incríveis, olha só a primeira, até para você, aqui na Carro Fácil, este Honda Fit LX 1.4, ele é completão, o ano é 2010, de 31 mil e novembro, por apenas 28 mil e novecentos, eu disse, só 28 mil e novecentos, agora, olha só esta Space Fox, é uma Sportline 1.6, o ano é 2011, de 31 mil e novecentos, por apenas 28 mil e novecentos, eu disse, só 28 mil e novecentos, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, mais uma super oferta, Mitsubishi L200 é uma Triton, o ano dela 2014, este turbo é 4x4, câmbio automático, de 96 mil e novecentos, por apenas 89 mil e novecentos, eu disse, só 89 mil e novecentos, agora, olha só este Honda Fit, é um modelo Sport 1.5, o ano é 2014, ele é completasso, de 42 mil e novecentos, por apenas 38 mil e novecentos, eu disse, só 38 mil e novecentos, agora, olha só esta super oferta, Volvo V51T5, ele é completão, é pra você ficar suave na nave, o ano é 2010, tabela FIP, 59 mil e novecentos, a FIP é 59 mil e novecentos, aqui na Carro Fácil, só 41 mil e novecentos, eu disse, apenas 41 mil e novecentos, é 18, 18 mil reais de desconto, não dá pra perder, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e entre em contato agora, com a equipe de vendas da Carro Fácil, mais uma super oferta, FIGET DEGA Adventure, esta é uma Locker, câmbio duológico, o ano é 2015, com apenas 53 mil quilômetros rodados, oferta imperdível da Carro Fácil, de 49 mil e novecentos, por apenas 44 mil e novecentos, eu disse, só 44 mil e novecentos, agora, pra fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos pra você, este Volkswagen Upcross, é um TSI, com apenas 33 mil quilômetros rodados, o ano é 2016, ele é completasso, de 46 mil e novecentos, por apenas 41 mil e novecentos, eu disse, só 41 mil e novecentos, então você quer as melhores ofertas? Claro que quer, então vem pra cá, vem pra Carro Fácil, porque aqui estão as melhores ofertas, aqui tem preços incríveis, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto